E aí meu amigo torcedor, tudo bem com você? E você minha amiga torcedora, tudo bem com você também? E aí, nessa segunda-feira maravilhosa, tem um bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal KFootball. Seja muito bem-vindo! E para a gente começar aqui, já quero te pedir que se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Que nesse vídeo eu vou passar para você aqui, jogos da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. É meu parceiro, reta final da Liga dos Campeões, UEFA Champions League 2022. Nós temos aqui dois jogaços, se liga mano, jogo de gente grande, viu? É jogo de gente grande, não é jogo de gente pequena, não é jogo de gente grande, não existe melhor nem pior e nem existe favorito. Não existe favorito não, cara. Vila Real eliminou ninguém mais, ninguém menos que Bayern de Munique, viu? Então, não existe favorito aqui não, nem melhor e nem pior. É 11 contra 11 e que vence o melhor, né? Primeiro jogo aqui é entre Manchester City e Real Madrid, próxima terça-feira. Dia 26, amanhã, City e Real Madrid vai ser um jogão. Você pode estar assistindo esse jogo aí na HBO X, TNT e passar também no SBT, TV aberta, beleza? Pode assistir também lá na SBT que dá certo. Esse jogão aí do City e Real Madrid. As 4 da tarde, o segundo jogo acontece na quarta-feira, dia 27, entre Liverpool e Vila Real. Liverpool e Vila Real. Acabei de dizer, não existe melhor nem pior. É 11 contra 11 e o bicho vai pegar. Se liga, o Vila Real eliminou, mais uma vez, eliminou o Bayern de Munique. Esse jogo acontece na quarta-feira, dia 27, jogos de ida e também tem jogos de volta. Passei aqui os jogos de ida, agora vamos para os jogos de volta, as datas dos jogos de volta. Já pega a tua agenda aí, nota na tua agenda aí, né? Os jogos de volta, que o de ida já está em cima, né? Então, um é amanhã, na terça e outro na quarta-feira, beleza? Então, pega a tua agenda, já anota os jogos de volta, que é nos próximos dias 1. No dia 3 de maio, numa terça-feira, e o outro 4 de maio, numa quarta-feira. É sempre terça e quarta os dias de jogos, beleza? Então, a gente vai ver aqui, próxima terça-feira, jogos de volta. Vila Real recebe o Liverpool, na casa do Vila Real. E o Real Madrid recebe o Manchester City, lá no Santiago Bernabeu, beleza? Lembrando também que a final acontece no dia 28 de maio, no sábado, beleza? E aqui no K-Futebol, você vai ter cobertura completa aí da reta final da Liga dos Campeões. Então, não fica de fora. Se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Que só aqui no K-Futebol você tem tabela de classificação atualizada e resultado dos jogos. Deixa teu like, que é muito importante. Compartilha com os amigos, torcedores para eles virarem. Meus amigos também! Não esquece de me seguir lá no Instagram, que se você gosta do meu conteúdo aqui, com certeza vai gostar do meu conteúdo lá, beleza? Muito obrigado pela preferência e se chegou até aqui, deixa teu like, não esquece. E te encontro no próximo vídeo, beleza? Valeu, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!